mostra a barriga ou não? não, sem barriga é só cabelo dia da barriga você mostra o dia da barriga como é o nome da cabeleireira? Leila 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 um ajudante dormindo Catarina Viagens administrando olha lá, corte e veja se na verdade esse cabelo tem um pouco de nada de novo na fronte olha lá Oscar o que? olha lá um, dois, três e tira o pé não é dele, ele tá no tetinho ele quer filmar, gente? é, não ai, eu tô aqui dura pensando que é foto vai ser uma foto mostra o tempo também eu sou um cachorro bravo pronto, é dele vídeo pronto, é dele vídeo pronto, é dele vídeo planetário 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 Ché de Aquário E Soulfield Conseguiu ver, Catarina? E o maior aí, Vista Tower Aqui você cria o seu bichinho personalizado Ali tem todos os bichinhos O modelo que você quer Você escolhe, tá vendo? Tem um ursinho aqui Tá vendo? Aí você escolhe a roupinha que você quer O que vai por dentro dele É isso aqui Olha lá pro Luca Já vi pro Luca ali Olha lá, as roupinhas Que você quer Tem mais aqui Acessórios Aí usa sua imaginação E aí põe o nominho Tá lá, o stick tá lá O pequeno stick Little stick Tá, então qual que vai ser o pedido? Vai ser? E o churros tem 230 calorias E o old? É? Como que é? O old? Quantos calorias? O old? Esse que você falou O que mais tem caloria? Espera aí que eu vou ver O que mais tem caloria aqui Tem que ler o nome É o double chocolate Double chocolate Fala aquele lá que a gente não entendeu O que mais tem caloria aqui? O que mais tem caloria aqui? Todos? Qual todos? Não, deixa ela falar Eu não escutei Eu vou ler todos pra vocês É o que aí? Espera aí que eu vou gravar Aparece aqui na câmera Suprime-me Aparece aqui na câmera Não precisa aparecer Ela tá falando Suprime-me O que que é isso? Churro Boston creme Double chocolate Chocolate fresnete White sprinkles Fresnete Glesset Glesset Blueberry Glesset Chocolate Jelly Old Fashionette Paul The Red Strayberry Frosty White Sprinkles Vanille Creme Vanille Frosted White Sprinkles Então esse é o sabor Esse aí Vamos lá A gente vai abrir a janelinha E você que vai pedir Ah tá É a grade do É o portão que desce Do castelo Tem que ser preto né O Oscar não quer cantar O Oscar tá com sono Tchau Tchau Nove e noventa e nove Olha o tamanho disso Ui Voa lá Toma gosta de um supermercado aqui O shopping é vazio Mas o supermercado É o tigre É o tigre Aham Você gostou do rádio e bens? Sim Minha mãe também E comi muito Minha mãe também Ela ama rádio e bens também Sabe o tigre Sim Eu gosto muito Ela falou Treinamento Em fase de treinamento Um, dois, três e Onde vai o Johnny? Ah Maria Eduarda Que vai colocar Ah não Mas tudo tem uma primeira vez Com os bracinhos É, tem que treinar né Com o chora dele Com o chora dele E tudo Vai aí Vai High five High five Olha o Johnny como grita É, tem que treinamento O que acontece Tchau 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 Bom dia A espera de um milagre as pessoas tentando socar tudo dentro da mala uma mala já fechou as outras só por resto agora olha o tanto de meia que o povo comprou acho que não tem meia nem tem, nem tá tudo aí não tem meia e tu olha que bonito olha que bonito olha que bonito olha que bonito de quem você acha que é esse? uma mala já foi já pesaram, já tentaram estar em cima pra ver se se cabiam as coisas tô correndo o risco de perder esse aqui levar junto na mala né Oscar? você quer ir pro Brasil Oscar? quer? olha essa já tirou a roupa já vai guardar fedidinha mesmo na mala a semana inteira elas elas querem deixar uma roupa cheirosinha pra mim também com cheirinho cheirinho pega Oscar vai, 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 vai vai Oscar estamos entrando aqui no dia o Tonio a cabeça toda pega Oscar pega Oscar eu já cansei fudido que o Ed vai socar todo mundo viu gostei disso que você escreveu Ed muito bom tá todo mundo tomando vitamina D pulando de dentro da casa porque o frio tá foda lá fora então né todo mundo vai chover três dias tomando vitamina D vai começar amanhã vai começar a chuva amanhã vocês foram embora vieram com chuva e vão embora com chuva amanhã à noite começa a chuva agora ela vem entrar no avião que horror o Ed cortar pestando de vez em quando faz parte olha aí elas de barata antena de barata que tá aí pode não peida tem um pelo no Oscar quando eu tenho vontade de coxar capim o Ed também fala o Ed fala posso te cortar? já vai embora ele vai ficar aqui você falou que queria aproveitar elas o balacinho tem o tem o tem a foto agora é a lista por que você acha que eu tô aqui na entrada só o dinheiro que eu tô guardando agora é a lista do que tem que pegar vamos lá pegar a lista não mais um sapato de dormir ok é isso? depois você me fala amanhã a gente troca as mensagens beijos beijos vamos direitinho hein boa viagem pra vocês obrigada chegando a gente já se fala tá bom? boa viagem beijos beijos obrigado 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 Vamos lá. Amém. Amém.